Oi meninas, e hoje eu vim aqui falar de uma coisa que vocês adoram, eu também adoro, que é a moda plus size com preço acessível e maravilhosa. E eu acho que eu tô falando da Caedu, que vocês sempre veem nas minhas redes sociais, nos meus vídeos, que tem roupas incríveis por preços mais incríveis ainda. Hoje eu quero mostrar pra vocês a nova coleção deles, a coleção que está na loja, que é maravilhosa, é nova, e tá cheia de tendências. Vou começar com esse look, essa gola aqui, ombro a ombro, que tá muito, 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 muito na moda. É uma gola que, além de tudo, ela dá uma valorizada na região do colo, eu sei que tem muitas meninas que gostam dessa região. Ela precisa ser usada com sutiã tomara que caia, eu uso às vezes sem sutiã, e esse meu sutiã, ele até tem uma alça, só que eu deixo ela abaixadinha. Essa blusa, ela faz um tipo estilo mais cigana mesmo, ela tem um jeito mais latino, uma coisa mais tropical, uma coisa mais escolada, mais calor mesmo, verão, tropicaliente, mais sensual. Assim, apesar de ter um babado aqui e tal, ela é uma coisa sensual, assim, o ombro é uma parte muito sensual, sabe? Agora, a saia, pra completar, na verdade, essa sensualidade, a saia vem com uma tendência muito forte, que é a fenda. E assim, eu sou um pouco exagerada, tá, gente? Mas você pode escolher uma saia um pouco maior, um tamanho um pouco maior, que a fenda não seja tão grande, ou até dar um pontinho, não abrir tanto quanto é o AB. As fendas estão super, super, super em alta, é uma coisa bem sexy. A estampa, ela também é bem tropical, e por que que eu escolhi e fiz essa combinação? Porque, assim, eu sempre uso esse truque pra facilitar na hora de escolher, não é uma regra. Mas eu sempre uso esse truque de usar uma peça lisa, como estampada por baixo, com algum tom da peça que tenha na outra. Não é uma regra, tá, gente? Mas eu gosto de usar isso pra facilitar na hora que for pegar do armário. E aí, é muito mais fácil, eu tenho certeza que isso vai dar certo, entendeu? Bom, vamos pro próximo. Esse look aqui é o segundo look, eu mantive a blusa, pus a calça preta e uma bota bem pesada. Porque eu queria mostrar que, apesar da blusa ter um estilo bem definido, você não precisa ficar se vestindo sempre de acordo com esse estilo. Tipo assim, não é uma fantasia, entendeu? Você pode realmente misturar, usar, experimentar outros estilos com uma peça que não tem aquele estilo. Então, por exemplo, se eu visse essa calça com essa bota aqui, eu ia pensar, pô, é um look super rocker, assim, mais puxado pro rocker. E aí, de repente, eu coloquei uma blusa com babadinho, ombro a ombro, sabe? Então, assim, vale a mistura, porque eu sempre acho que é nessa mistura que a gente mostra a nossa personalidade, que a gente coloca um pouco de nós na roupa. Então, fica aqui mais uma dica de como usar a blusa aqui, ombro a ombro, com uma calça preta e uma bota mais pesada. Esse aqui é outro que eu achei muito fofinho, porque é um jeito de você usar a blusa ombro a ombro sem precisar baixar também. Se você não quiser, se você quiser usar com sutiã e se sentir mais confortável, você pode subir a alça do sutiã e subir a blusa também. E esse aqui eu diria que é um look mais com passeio à tarde, sabe? Dá pra usar com sapatilha, é uma coisa um pouco mais colada. Tem essa estampa de azulejo que tá super em alta também. E essa saia, saia sino, que também é um jeito bem gostoso, assim, bem... Ela também é bem confortável, assim, porque ela cobre o popô, sabe? Aqui tem outro truque que eu uso bastante, que é de combinar cor com cor. Então, assim, lembra que antes eu tinha feito um branco no fundo com uma blusa branca? Aqui é o contrário, a estampa vem em cima, a estampa tem um tom de azul, e aí eu combino com a outra peça lisa embaixo, azul, e eu usei uma sapatilha também azul. Fácil. E aqui eu montei a mesma blusinha com essa legging jeans. Parece uma calça jeans, ela tem bolsa de jeans atrás, ela tem a cor de jeans, mas é uma legging. Então é um tecido muito gostoso, tipo... Uh! Vai! Dá pra você se movimentar. Voltando. Bom, e aí eu montei um look aí com tênis aqui, eu botei um tênis nude, mas é porque foi o primeiro que eu vi pela frente, porque jeans, né? E jeans meio que combina com tudo. E pra finalizar, sambando na face dessa sociedade. Brincadeira. Mas pra finalizar com um estilo... Bonita, gata, maravilhosa. O vestido, esse vestido que é o estilo que eu amo, que é o vestido que ele é mais justo aqui em cima, ele é acinturado, então ele é justinho aqui, e ele abre, e aí não marca nada, super confortável, não fica com o popô de fora. E ainda ele tem o ombro a ombro aqui em cima, que é super sensual. Esse é um modelo que ele é super sucesso na Kaidu, ele já fez parte de várias coleções do modelo, eles vão colocando as estampas da coleção, da estação, mas ele é um sucesso, porque de fato, as mulheres ficam muito bem nesse estilo de vestido, todo mundo fica bem fofa. Eu botei um baita de um saltão aqui pra, né, dar uma empoderada, mas você também pode usar ele com sapatilha, com o que você quiser, que ele é um vestido muito legal. Eu acho que vale muito a pena você ir provar, experimentar. Sempre me perguntam qual que é a loja que eu vou. Eu vou na loja que é a loja do Ipiranga, tem o endereço no site, mas ela fica na saída do metrô Sacomã, aqui em São Paulo. Parabéns, eu encontro coisas muito, muito, muito incríveis, como essas. A Kaidu consegue trazer essas peças incríveis, super modernas, fashion, por um preço, meu, muito, 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 muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa coleção. Espero que vocês tenham gostado do meu desfim. Dá um joinha no vídeo, eu mostro pra suas amigas, e a gente se vê. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.